1. A Garantia de Prioridade Compreende Letra A. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública B. Primazia de receber proteção e socorro, principalmente quando está em instituições públicas C. Preferência na formulação e na execução das políticas externas D. Destinação ponderada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude A questão número 1 está querendo saber sobre o artigo 4º do nosso ECA E o segundo artigo 4º é devido à família e da comunidade Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública É exatamente o que a letra A nossa diz e a letra I é o B do artigo 4º Então o nosso gabarito aqui seria a letra A Viu como é muito fácil resolver questões de legislação Quando falo de qualquer lei, qualquer lei para a banca IBAN Você é só decorar a lei, gente Você não precisa comprar custos, você não precisa um monte de apostilha e nada Você está te vendo a lei, lendo várias e várias e várias vezes Você responde qualquer questão Está vendo aqui, apenas com o artigo 4º resolvi a questão número 1 Vamos então para a questão número 2 Questão número 2 Nenhuma criança ou adolescente ser objeto de qualquer forma de Letra A Negligência Discriminação Exploração Violência Crueldade E opressão B Negligência Afeição Exploração Violência Crueldade E opressão C Negligência Discriminação Facilitação Violência Crueldade E opressão D Negligência Discriminação Exploração Violência Crueldade E fidelização Vamos lá Vamos lá Como eu disse, qualquer questão a gente resolve com apenas com a letra da lei Você não precisa saber mais nada Então essa questão aqui está falando do artigo 5º Segundo o artigo 5º Nenhuma criança ou adolescente serão objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão Punidos na forma da lei, qualquer atentado, poação ou omissão a seus direitos fundamentais Ou seja, exatamente que está na letra A Viu? Quem leu o ECA várias e várias vezes respondeu essa questão apenas de coreba Então nosso favorito aqui seria a letra A Questão número 3 O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos 1. Ir, vir e estar nos logadouros públicos e espaços comunitários apenas quando acompanhados de responsáveis 2. Opinião e expressão 3. Crenças e cultos religiosos condicionados à aprovação familiar 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação 6. Participar da vida política na forma da lei 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação Letra A Apenas 4 itens estão corretos B. Apenas 5 itens estão corretos C. Apenas 6 itens estão corretos D. Todos os itens estão corretos Vamos lá, como eu disse, toda a questão a gente resolve com a letra da lei Então, segundo a lei do seu artigo 16, esse inciso 1 está errado por causa desse apenas Não é apenas Tem direito de ir e vir e estar em logadores públicos e espaços comunitários Ressalvadas as restrições legais Não tem nada desse apenas quando acompanhado de responsáveis Não existe isso A 2 está certinha com a 2 do artigo 16 Opinião e expressão Porém, a 3 está errada Na 3 fala Crenças e cultos religiosos condicionados à aprovação familiar Não tem esses condicionados à aprovação familiar É crenças e cultos religiosos e acabou aí E já o 4 fala Brincar, praticar esporte e divertir Isso está certíssimo O 5 está certo também Exatamente está no artigo 16 Coloquei na tela Dentro dos quadradinhos azuis O 6 também está igual E o 7 está igual Ou seja, o 2, o 4, o 5, o 6 e o 7 Estão iguais Então, temos 5 itens corretos E 2 errados Então, o nosso papelito aqui seria a letra B Apenas 5 itens que estão corretos Viu, gente? Para resolver esse tipo de questão Tem que ter a lei do lado Questão, então, letra B Questão número 4 Os pais Os integrantes da família ampliada Os responsáveis Os agentes públicos Executores de medidas socioeducativas Ou qualquer pessoa encarregada De cuidar de crianças e adolescentes Tratá-los, educá-los Ou protegê-los Que utilizem castigo físico Ou tratamento cruel Ou degradante Como forma de correção Disciplina, educação Ou qualquer outro pretexto Estarão sujeitos Sem prejuízo de outras sanções cabíveis As seguintes medidas Que serão aplicadas De acordo com a gravidade do caso Exceto Letra A Encaminhamento A programa oficial Ou comunitário De proteção à família B Encaminhamento A tratamento psicológico Ou psiquiátrico Letra C Encaminhamento A cursos Ou programas De orientação Letra D Encaminhamento A tratamento espiritual Religioso Apropriado Vamos lá Segundo o artigo Dezoito Ele fala exatamente disso E fala lá No seu inciso Primeiro Encaminhamento A programas Oficial Ou comunitário De proteção à família Ou seja Letra A Está certa A letra B Também está certa Porque encaminhamento A tratamento psicológico Ou psiquiátrico O três Encaminhamento A cursos Ou programas De orientação Ou seja Letra C Também está certa Porém A letra D Está ali Obrigação De encaminhar Criança A tratamento Especializado Não tem nada De tratamento espiritual Religioso Apropriado É tratamento Especializado Esse que é o erro Da letra D Então nosso gabarito Aqui como pediu É certo Ou seja Temos aqui Três certa E uma errada Então é certo Nossa letra D Nosso gabarito Da questão Questão Número 5 A criança E o adolescente Tem direito à educação Visando ao pleno Desenvolvimento De sua pessoa Preparo para o exercício Da cidadania E qualificação Para o trabalho Asegurando-lhes É certo Ou seja Está querendo Errada Letra A Igualdade de condições Para o acesso A permanência Da escola B Direito de ser respeitado Por seus educadores C Princípio de não questionar Critérios avaliativos D Direito de organização E participação Em entidades Estudantes Vamos lá Segundo o artigo 53 Apenas com alguns artigos Estou resolvendo todas as questões Apenas pegando os artigos E resolve a questão Você não tem que saber teoria Não tem que saber muita coisa Não Tem que saber apenas ler artigo Então vamos lá O inciso 1 do artigo 53 É exatamente a nossa letra A Igualdade de condições Para acesso A permanência na escola Então ou seja Nessa letra A Está certa Por quê? Ele não está querendo Acerta Está querendo errada Olha o acerto Lá na questão Então você está querendo Errada Vamos para a letra B A B é exatamente O inciso 2 do artigo 53 Direito de ser respeitado Por seus educadores Ou seja Então a letra B Também está certa E a letra C Direito de Questionar critérios avaliativos Ou seja A letra C Está errada Ele colocou Não questionar Então não questionar Está errado A letra D Está igualzinho O inciso 4 do artigo 53 Então nós vamos A letra C Por causa desse Não questionar Está errado Esse é o número 6 É devido o estado Segura a criança E ao adolescente A letra A Ensino fundamental Obrigatório e gratuito Exclusivamente para os que A eles Tiverem acesso Na idade própria B Atendimento em creches E pré escola As crianças de 0 a 5 anos de idade C Progressiva Extensão da obrigatoriedade E gratuidade Ao ensino superior Letra D Atendimento educacional especializado Aos portadores de deficiência Exceto na rede regular de ensino Então vamos lá Segundo o artigo 54 Esse exclusivamente Deixou a letra A Totalmente errada Gente Olha Ensino fundamental Obrigatório e gratuito Inclusive Inclusive E a letra B A letra B Está certíssima Que nem o inciso 4 Atendimento em creche Para a escola De criança de 0 a 5 anos de idade Ou seja A letra B está certinha Porém A letra C Está errado Não é ensino superior Seria ensino médio Ou inciso 2 Do artigo 54 E a letra D Esse é certo Ou está errado É preferencialmente Na rede regular de ensino Não é certo Na rede regular de ensino Então nós vamos lá A letra B A única Que está de acordo Com o artigo 54 Viu Leia o ECA Gente Leia o ECA Uma, duas, três, quatro Cinco mil vezes Se for possível As questões Estão com todas as respostas Diretamente Nesses artigos Número 7 Os dirigentes De estabelecimento De ensino fundamental Comunicarão Ao conselho Tutelar Os casos De Exceto Vocês estão querendo saber Qual questão Que está errada Qual alternativa Está errada Então letra A Brigas entre as famílias E os seus alunos B Maus tratos Envolvendo os seus alunos C Reinteração De faltas Injustificadas E de evasão escolar Esgotados Os recursos Escolares D Elevados Níveis De repetência Vamos lá Isso aqui é baseado No artigo 56 E segundo o artigo 56 Os dirigentes De estabelecimento De ensino fundamental Comunicarão Com o conselho Contelar os casos De 1 Maus tratos Envolvendo Seus alunos 2 Reinteração De faltas Injustificada E evasão escolar Esgotados Os recursos Escolares 3 Elevados Níveis De repetência Ou seja A B C E D Exatamente O artigo 1 2 E 3 A único Aqui que não tem artigo Para ele Seria a letra A Brigas entre famílias Como ele está querendo A errada Porque falou Exceto Esse é o nosso gabarito Da questão Então o gabarito Da 7 É a letra A Assinale A alternativa incorreta Letra A Toda Criança Ou adolescente Terá acesso As diversões E espetáculos Públicos Classificados Como adequados A sua faixa etária B Nenhuma criança Ou adolescente Menor de 12 anos Poderá viajar Para fora da comarca Onde reside Desacompanhado Dos pais Ou dos responsáveis Sem expressa Autorização judicial C Considera-se Ato infracional Conduta descrita Como crime Ou contravenção penal D Nenhum Adolescente Será privado De sua liberdade Sem o devido Processo legal Segundo o artigo 83 Nenhuma criança Ou adolescente Menor de 16 anos Poderá viajar Para fora da comarca Onde reside Desacompanhado Dos pais Ou dos responsáveis Sem expressa Autorização judicial O que deixa Nossa alternativa B Errada Está querendo A incorreta Na B Fala que é 12 anos Mas na verdade É menor de 16 anos Então Gabarito Gabarito da questão Número 8 Letra B E não se esqueça De deixar o seu joinha De comentar Aqui embaixo Eu preciso muito Do seu comentário Eu preciso muito Da sua inscrição Sem sua inscrição O canal não cresce Sem sua inscrição Não tem motivação Para colocar mais vídeo Então quanto mais inscrito Quanto mais joinha Quanto mais comentário Mais vídeo Que vai ter no canal Então tá Vamos para a próxima questão